Aí, Xuxi, então, presta atenção. Caminhar como macho é muito simples, entendeu? Tu vai assim, ó, imaginando que no final do caminho, tu vai encontrar aquela gata linda, maravilhosa, que tu quer pegar, sacou? Que que foi? Ai, engasguei com a gata no final. Não posso colocar um boy, não, gente. Ah, não. Não gostei dessa caminhada. Deu até paralisia na minha perna. Olha aqui, ó. Tu só vai, ó, no ritmo da masculinidade, entendeu? No arranjo do macho. Que no caso, né, linda? Ah, você tá todo desarranjado, né? Foi. Porque essa caminhada aí parece que você tá toda cagada de bosta. Aí, Xuxi tem razão, Marcão. Tem razão. Você tá andando assim, mano? Parece que teve o piripaque do Chaves, mano, sei lá. Ô, qual que é, mano? Pra você andar igual homem, não precisa disso não, irmão. Ah, precisa do quê? Qual é? O quê? Então mostra aqui pra gente, macho. Mostra sim, mano. É que não precisa ficar pensando, ah, tem um negócio lá no final, não. Macho quer macho, anda, entendeu? Igual macho é fácil. Quero ver tu falar igual macho, assim. Falar grossoso. Ah, isso eu também quero ver, querida. Porque essa sua voz aí tá parecendo que você engoliu um ovo e ele tá preso na sua garganta. Qual é, Xuxi? Tá me zoando, pô. Tô te zoando, não. Eu tô te dando um toque. Você tá parecendo aquelas bichas enroxidas que ficam com vergonha de dar pinta. Pinta? Aí, tu pinta como eu pinto? Caraca, eu tô muito macho. Eu tô passando. Marcão, Marcão, faz o seguinte, mano. Você fica na sua aí que tá ficando feio aí, certo? Deixa o pintinho aí, Xuxita. E vem aqui comigo, entendeu? Vou te ensinar umas paradas lá no pátio, assim, de futebol, entendeu? Segue um mestre aqui, certo? Então vamos, mestre dos machos. E aí? Vai. Olha lá, pô. Qual é a sua macho? Ei, pica, pica. Ei, eu estava escutando a voz da chupeta. Ela estava aqui. Eu tava sonhando. Era a vida real. Era a vida real. Era a Xuxita, assim. Ela foi dar uma volta no pátio com o mestre dos machos, o Toyão. Ai, que bosta. Morival! Sinceramente, eu desisto. Não é brincadeira. Não é mais fácil deixar o Matusalém ídolo do crossfit do que transformar Xuxita em homem. Aquela ali onde pisa, nasce o arco-íris, ela peida, sai glitter. Ah, mas vale a pena, né, esse sacrifício, porque ser pai é uma dádiva. É uma dádiva. Ser pai realmente é uma dádiva. Ai, eu adoraria também ser mãe de gêmeos. Não, não. Quadrigêmeos. Eu apoio, sabia? Você tá na mão dos trinque. É só ovular, copular, é só colocar a sementinha do papaizinho na sementinha da mamãezinha e vai nascer novos eleitores. E eles vão todos votarem em mim. Apoiado! Ai, sabe, assim, Lorival, eu acho que você, assim, daria um excelente pai. É claro. Essa sua careca, assim, foi respeito, não é? Eu não sou careca, não. Ah, eu tava querendo dizer que, assim, essa tua peruca te deixa mais sensuada. Não é peruca, não. Minha barba é de verdade. Ah, eu quero dizer, Lorival, é que você tem cara de que seria um paizão. Paizão. Essa é a palavra. Aliás, quem você vai escolher pra ser o paizão dos seus filhão? Você. Ah! Não, não, não. Bom, gente, então agora eu vou só passar um batom. Não, 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 não. Seu cheio, tudo exagera. Gente, quando eu fico nervosa, pelo amor de Deus, minha boca resseca todinha. E tinha que ser um batom cor-de-rosa, não tinha algo assim mais chamativo? Queridinha, o rosa é minha marca e eu sou discreta. Bom, gente, olha pra mim. Como é que eu tô? Tá super discreta, tá uma mistura de Pedro de Lara com o próprio Pedro de Lara mesmo. Ah, não me estressa, não me estressa, se eu me estressar vai ser babado, hein, querida? Calma, gente, calma, calma. Não vai se desarrumar. Você tá todo linda, lindo, linde, linde, linde. Ah, eu adoro os seus conselhos, ama. Você é tipo mamãe pra gente, né, bicha? Daquelas mamamonas nonona italiana, sabe? Dos bração-rulisso de tanto bater massa de pão. Tá bom, cheiro, obrigado. Eu também sou bom nisso. Ah, não fica com ciúmes, não, vó. Eu também adoro os seus conselhos. Então, siga o seu coração. Isso. Isso, Xuxita, sabe por quê? Porque os laços que unem uma mãe, um pai, um pãe pros seus filhos são muito fortes. Chupeta, chupeta, por favor, para, eu estou atrás de tu faz tempo. Dona Maria, para de me acompanhar quando sou sua novela. Ei, por dios, por favor, eu preciso falar contigo. Mas agora eu não tenho tempo pra você, querida. Ei, por favor, chupeta, eu tenho um recado importante de mami muda. Mami muda? Recado de mami muda, querida. Começa na Páscoa e termina no dia de finados comigo morta de tanto esperar. Por dios, chupeta, por que não queres me dar ouvidos? Meu ouvido, minhas regras. Ai, estou um pouco nervosa. Boa tarde, meu filho. Papai te ama. É um mar que pega. Papai te ama. Papai? Filha? Ai, minha filha. Eu não sabia que você era a cara do papai. Quer dizer, da mamãe, né? Ai, bicha. Nossa, papai, você está tão feminine. Você achou, Bila? Ai, filha, acho que a gente vai dar super certo. Nossa, papai. Babado aqui já. Entendeu? Vai dar certo mesmo. Quem que fez essa sobrancelha, papai? Ai, você gostou, filha? Fui eu mesma que fiz, olha. Não está linda? Nossa, você é tão linda, filha. Obrigada, papai. Filha, só uma coisa. Eu não sabia que você era mais velha que eu. Velha? Eu? Tem certeza que você não está, assim, lembrando, me reconhecendo? Não, mas não importa, filha. O que importa é que eu te amo, tá? Eu te guardo aqui, ó, no coração. Ah, papai, mamãe, truqueira. Tem certeza que você não está me reconhecendo? Ou está fazendo a bicha cega?